Eu era uma ovelha perdida E longe de Cristo eu andava Não tinha paz nem guarida A morte somente esperava Mas Jesus teme-se e compadeceu Tirando medo abismo Em teus braços me acolheu Mas Jesus teme-se e compadeceu Tirando medo abismo Em teus braços me acolheu A paz que agora sinto É por ter Cristo ao meu lado Foi Ele quem me salvou Perdoando os meus pecados Curou minhas feridas Deu-me paz e amor Trazendo-me nova vida Oh meu amado pastor Curou minhas feridas Deu-me paz e amor Trazendo-me paz e amor Oh meu amado pastor A paz e amor 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 A paz e amor